Salve família, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um mercado da bola, mercado da bola agitadíssimo nesse meio de ano, os clubes brasileiros se movimentando muito no mercado para reforçar suas equipes, vamos falar um pouquinho do Santos, tem novidade para você torcedor Santista, novidade boa pelo menos por enquanto, só que antes de começar esse vídeo só lembrando que se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal, deixa aquele like marotaço para estar fortalecendo o nosso crescimento aqui dentro do Youtube, ativa o sininho das notificações porque assim você vai ficar por dentro de tudo o que está rolando com o seu time também no mundo do futebol, chega de enrolação então, vamos começar esse vídeo, vamos falar um pouquinho do Santos, tem acerto oficial lá na Baixada Santista, o Santos fechou com mais um atacante cara, dessa vez um centroavante, o Santos estava mantendo conversas com o Uribe lá do Flamengo, né, para reforçar sua equipe, o Sampaoli já está de olho em um centroavante já tem muito tempo né, e essa é a última chance assim, que o Sampaoli falou, pô mano, vamos ver se vai dar certo, tomara que dê certo, porque cara, realmente essa é a última chance, já está no meio do ano e o Santos estava na busca por um centroavante e chegou o Uribe mano, é oficial agora, o Uribe fechou com o Santos, já tinha feito um vídeo falando do Uribe há algum tempo, que muito provavelmente o Uribe ia fechar, e isso aconteceu, fechou com o Santos, já está tudo certo, só falta o Uribe descer para o Baixada Santista para assinar os contratos, para fazer exames médicos, mas já está tudo certo, o atacante que jogava no Flamengo fechou com o Santos, ele foi aprovado pelo Jorge Sampaoli, que é o mais importante né, a diretoria sentou com o Sampaoli, conversou, você aprova o Uribe, ele falou que aprova, então já está tudo certo, o Uribe é jogador do Santos, jogador de 31 anos aí, chegou para ser mais um reforço no Santos nesse ano, com a camisa do Flamengo, ele disputou 37 partidas e anotou apenas 8 gols mano, então, não é um atacante assim muito regular, que marca muito gol, só que a gente sabe que o futebol, muitas equipes jogam de um jeito diferente, às vezes ele jogava de um jeito no Flamengo, chega no Santos, outra filosofia, outro treinador, outro momento pode ser que o cara deslanche e marque um monte de gols, é tipo o Borja no Palmeiras, o Borja não joga bem no Palmeiras, jogava muito bem no Atlético Nacional, foi atireiro da Libertadores várias vezes, chegou no Palmeiras e não fez porcaria nenhuma, pode ser que o Uribe lá no Flamengo não estava se saindo muito bem, porque não tinha uma sequência, agora no Santos pode ser que o cara deslanche e ganha uma sequência com o Sampaoli, então está tudo certo, o Uribe chegou, só falta assinar os contratos aí e o Santos reforçando mais o seu ataque, chegou o tão esperado centroavante, o mercado internacional vai abrir agora no meio do ano e muito provavelmente o Santos vai continuar no mercado na busca por mais um centroavante, o Sampaoli disse que queria pelo menos dois centroavantes para o Santos nessa temporada, a temporada já está no meio, já está praticamente na metade da temporada, só que o Campeonato Brasileiro está começando agora, então eu acho que é muito importante para o Santos ter dois centroavantes, então na abertura da janela internacional, que vai abrir agora em junho, no finalzinho de junho abre a janela internacional, o Santos pode ir atrás de um novo reforço para o seu ataque lá fora na Europa, que eu acho que é mais importante o Santos reforçar um pouquinho mais o seu ataque, porque o Campeonato Brasileiro é longo, o Santos tem Copa do Brasil também, se passar pelo Atlético tem uma grande jornada na Copa do Brasil, então eu acho que o Santos tem que se reforçar bastante para essas duas competições, que afinal são as duas únicas que sobraram para a equipe do Santos, então eu acho que o Uribe chegou, é um bom reforço por enquanto para a equipe do Santos, vamos ver como é que ele vai se sair, tomara que o Uribe se saia bem no Santos, o Santos está com uma boa base de estrangeiros ali, o técnico também é um bom técnico, então o Santos está com um time bacana, está com um time legal e está chegando mais um reforço para o Santos nesse meio de ano, já contratou o Marinho, que chegou para substituir o Rodrigo que está indo embora, fez muito possivelmente o seu último jogo contra o Internacional no final de semana, vai para a Seleção Brasileira Sub-20 e depois o Rodrigo vai embora e muito possivelmente não jogará mais com a camisa do Santos nessa temporada e o jogo do Rodrigo de domingo contra o Internacional possivelmente foi o último, então o Marinho chegou para substituir o Rodrigo e o Uribe está chegando no Santos também para ser mais um reforço para a equipe nessa temporada, beleza galera? O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido mais esse Mercado da Bola, se vocês curtiram não esqueça de deixar o seu like que isso é muito importante para fortalecer o nosso crescimento aqui dentro do YouTube, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando e o mais importante, se inscrevam no canal que assim vocês vão ficar por dentro de tudo que está rolando no Mercado da Bola e também com o seu time. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.